Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a apresentação do novo cartão ConstruCard. O presidente Michel Temer participa desse evento. Vamos acompanhar. Walter Kovar. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção Abramati, Walter Kovar. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, caríssimo presidente Gilberto Oc, da Caixa Econômica, outras autoridades, senhoras e senhores. Queria aqui, rapidamente, dizer que é uma alegria muito grande, estava comentando com o presidente Temer, essa é a terceira vez em poucos meses que nós estamos aqui para ouvir boas notícias para o setor. Tivemos aqui há dez dias atrás com o cartão reforma e hoje com o ConstruCard. O ConstruCard é um instrumento extremamente importante para a indústria de materiais. O ConstruCard, ele é dirigido para as reformas, principalmente, pequenas construções. E esse mercado representa mais de 50% de toda a venda da indústria e vem numa hora muito importante. O setor, todos sabem, como toda a economia está passando por um estresse e esse é um momento onde os agentes econômicos estão pensando em 2017. É um momento onde os empresários estão planejando e injetar uma dose de confiança como o ConstruCard é da maior importância para nós. Ele tem alguns componentes também não menos importantes. Ele tem um valor alto de 7 bilhões de crédito em condições, para as condições brasileiras, de juros e prazos bastante atraentes. Ele alavanca muito mais do que isso, porque a gente sabe que quem entra numa reforma começa gastando ali 5 mil, acaba gastando 10. Então, ele vai alavancar um valor muito maior do que esse na economia. Tem esse componente de ele ser um instrumento que inibe ou quase que impossibilita a sonegação. As compras têm que ser feitas com nota fiscal. E a sonegação é um assunto relevante no Brasil. Nós achamos que tem aí um potencial de buscar aí, só no nosso setor, 50 bilhões de reais, que é uma estimativa da sonegação. É um instrumento que também utiliza materiais que estão dentro dos programas setorais de qualidade do Ministério das Cidades e também do Inmetro. E, de novo, isso é uma recompensa para a indústria que investe em qualidade, investe em inovação. Então, ele aporta esse elemento também. E, por último, para finalizar, o ConstruCAD, talvez seja o ponto mais nobre desses instrumentos, tanto dos outros que nós vemos aqui anteriormente, como do ConstruCAD, ele cria empregos. São milhares aí de empregos de pedreiros, eletricistas, pintores, trabalhadores do comércio, projetistas, até mesmo pequenas construtoras que terão no ConstruCAD novas oportunidades de emprego. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez ao presidente da Caixa, Gilberto Walker, ao presidente da República, por mais esse programa. E nós estamos aí nessa batalha muito grande para criar as condições de confiança para ter um 2017 de retomada da Construção. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção Anamaco, Cláudio Cons. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, autoridades, meus amigos. Presidente, eu vou pedir a gentileza, se eu me permitir, fazer uma saudação especial à Caixa Econômica Federal. Ela tem feito um trabalho extraordinário e, desde que assumiu, na pessoa do seu presidente Gilberto, tem feito um esforço enorme de reunir a cadeia, de desenvolver, de estarmos juntos, criando esse ambiente mais positivo, de retomada, tão importante que o setor precisa e que o Brasil precisa. É importante saudar o presidente Gilberto por essa característica, pela disponibilidade de atender o setor e estar conversando com todos nós. A Caixa é um parceiro extraordinário. E eu queria dizer da relevância do que estamos fazendo aqui hoje. Para você ter uma ideia, nós hoje somos 140 mil lojas de material de construção. Amanhã, não é o ano que vem, amanhã, 80 mil lojas de material de construção em todos os municípios brasileiros poderão estar já passando o Construcar e recebendo o consumidor podendo comprar os materiais, seja para iniciar uma obra, para completar a obra, seja para terminar aquela obra tão sonhada que ele precisa. Então, o instrumento está disponível, o consumidor vai à agência da Caixa, já pede, tem muitos já que podem usar, mas amanhã, o importante é que a competência da Caixa é tão grande que amanhã 80 mil dessas lojas, em todos os municípios, poderão utilizar esse sistema. Então, é um momento importante, é relevante, os valores são expressivos. O que nós fizemos aqui, há duas semanas atrás, com o cartão reforma, o senhor tem dado um apoio muito grande para o setor. E agora a gente tem que avançar um pouquinho nas agendas municipais e micros, porque é lá que estão essas pequenas obras. A gente sabe que a agenda macro é fundamental, nós mesmos estamos apoiando tudo aquilo que tem vindo proposto pelo governo, no sentido de avançarmos com essas questões que são importantes para o Brasil, mas também agora a gente já precisa olhar um pouco a agenda micro. Eu vou fazer aqui uma provocação, que não poderia ser diferente. Saindo daqui, quero falar com o ministro Diogo, já que ele tem lá mais de 700 mil imóveis da União, que precisam fazer um programa de uso racional de água e energia. E a provocação é com o presidente Gilberto de dar um construcar para o governo. Você podia autorizar um construcar para o governo? De tal forma, presidente, os estudos mostram que o retorno sobre o investimento, a troca das bacias, torneiras, se dá em menos de um ano. Portanto, além de tudo, é o governo dando exemplo, é mexendo e atuando nos municípios, de uma forma a incentivar o emprego e os materiais de construção nas cidades. Nós só podemos agradecer, conte com o nosso setor, estamos aqui com muitas representações do setor da indústria, do comércio e de material de construção, apoiando todas essas iniciativas e, sem dúvida nenhuma, contribuindo em tudo aquilo que é importante para a agenda de desenvolvimento brasileira. Muito obrigado. Nesse instante, fará uso da palavra o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Muito bom dia, excelentíssimo presidente da República, Michel Temer. Cumprimentar aqui os senhores senadores aqui presentes, os senhores deputados federais também, agradecer a presença de todos. Quero cumprimentar aqui, dizem que eu sou de vários lugares do Brasil, mas eu quero cumprimentar um conterrâneo meu, o ministro Max Beltrão, que está aqui, ministro do Turismo, que é lá de Alagoas também. Quero saudar os dois presidentes, aqui o Cláudio Cons, presidente da Anamaco, e o Walter Cover, presidente da Abramati, que representam os empresários todos que estão aqui presentes. E, em nome de ambos, eu cumprimento todos, e todos do Brasil também. Quero saudar aqui todos os vice-presidentes da Caixa, diretores, a equipe da Caixa Econômica, que oportuniza nesse momento nós, presidente, nós mostrarmos aqui o lançamento desse novo produto, um produto que se agrega a diversas outras ações que o governo federal tem feito, que o senhor, sob a sua gestão, todos nós que fazemos parte da sua equipe, estamos fazendo no Brasil, para que a gente possa retomar gradativamente o crescimento desse país, com o esforço de cada um, gerando emprego principalmente, porque é dentro das necessidades de todo ser humano, o emprego é um símbolo da dignidade, da melhoria de todos os aspectos para que o ser humano possa se sustentar, viver com a sua família, se desenvolver, criar os seus filhos e crescer junto com o país. Quero, presidente, dizer que esse produto traz uma grande inovação, além de toda a cadeia da construção civil, do material de construção, o apoio que estamos fazendo em todo esse segmento. Recentemente, tivemos a oportunidade de ouvir o senhor mesmo dizer que a Caixa havia aumentado o limite dos financiamentos, de um milhão e meio para três milhões de reais, abrangendo uma possibilidade de cada vez mais gerarmos a economia brasileira. Recentemente, a Caixa também, sob a sua orientação, sob a sua anuência, anunciou a redução da taxa de juros do financiamento habitacional, anunciou também a possibilidade de nós termos um aumento da cota do financiamento, incentivando a possibilidade de várias famílias acessarem o crédito imobiliário. Isso faz com que todas as empresas tenham a capacidade de gerar novos empregos e desenvolvimento nesse país. E hoje, agregado a um anúncio que recentemente o senhor fez aqui no Palácio, que foi o Cartão Reforma, iniciativa também do Ministério da Cidade, que contará com o apoio da Caixa na distribuição, na chegada desses recursos, a população mais carente e que precisa melhorar a sua qualidade de vida. Hoje nós voltamos aqui e agradeço mais uma vez ao senhor por essa agenda, por essa oportunidade de nós juntos, o governo federal, dar uma outra demonstração ao setor empresarial e à sociedade brasileira de mais uma oportunidade de acesso ao crédito, um financiamento com umas condições melhores, com possibilidade de pagarmos em até 20 anos um financiamento para a aquisição do material de construção. Mas trazemos aqui três novas novidades que são importantes, porque mostram a preocupação, tanto do governo federal, quanto do setor empresarial, com a questão da energia, a questão da água e agora com a questão da segurança residencial. O que estamos trazendo aqui é a possibilidade de todo o cliente que necessitar ou que desejar fazer uma aquisição de equipamentos para eficiência energética, hídrica, tanto da economia do uso da água, quanto do reuso da própria água, que é gerada ali na sua residência, ele poder usar, como também agora isso vai poder ser feito através do Construcard que nós estamos disponibilizando. Então, é dessa maneira que a Caixa Econômica dá a sua parcela de contribuição no seu projeto de travessia e de melhoria desse país que nós estamos fazendo, disponibilizando um novo crédito. Presidente, acho que a presença de todos esses empresários aqui significam dizer uma crença no seu objetivo de desenvolver esse país. Muito obrigado e eu desejo muito sucesso a todos. Muito obrigado. Convidamos agora o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção Anamaco, Cláudio Coens, a assinarem convênio entre a Caixa e Anamaco. Esse convênio tem o propósito de desenvolver ações destinadas à retomada do crescimento do setor de materiais de construção mediante fortalecimento da parceria entre a Caixa e as empresas associadas à Anamaco. Com a palavra, o senhor presidente da República, Michel Temer. Olha, os senhores e as senhoras sabem que toda vez que um membro do governo pratica um ato administrativo da melhor suposição, como estou vendo, que é o caso do ConstruCard, eu costumo pedir um aplauso ao agente administrativo. Vamos aplaudir o Gilberto Occhi, por favor. E eu quero dizer ao Cláudio, ao Cláudio Coens, que o Gilberto, quando ele propôs que o ConstruCard fosse para o governo, o Gilberto me deu o cartão. Eu olhei o cartão, exibi o cartão, mas imediatamente tomou das mãos. Então, é preciso que você devolva o cartão para o governo. Quero saudar o Marcos Beltrão, ministro do Turismo, o Gilberto Occhi, presidente da Caixa, os senadores Cidinho Santos, pastor Valadares, o Hilder Moraes, os deputados federais Conceição Sampaio, Ezequiel Fonseca, Fernando Monteiro, Francisco Floriano, o Irã Gonçalves, o Mauro Pereira, o Pedro Chaves, Roberto Balestra, o Toninho Pinheiro. Acho que não esqueci ninguém, porque isso vem do cerimonial, não é? E quero cumprimentar naturalmente o Cláudio Cons e o Walter Cover e dizer muito rapidamente aquilo que já foi dito pelo Gilberto e pelos oradores anteriores. Nós temos consciência, ciência e consciência, de que a construção civil é o setor que mais facilmente pode gerar empregos. E não é sem razão que ao longo de todo esse período nós praticamos vários atos conducentes precisamente ao incremento da produção civil, porque ela, de um lado, incentiva a construção civil, incentiva aqueles que produzem materiais para a construção civil, incentiva os empreendedores empreendedores dessa área e gera emprego, que é o que mais precisamos nesse momento. Não foi sem razão, aqui eu volto a relatar, a relacionar as questões ligadas à construção civil, que ao longo do tempo nós praticamos neste plenário. Quando nós resolvemos aumentar o número de construções do Minha Casa Minha Vida, o que temos em mente é exata e precisamente incrementar a construção civil, a venda do material de construção, porque é interessante quando, como foi dito aqui, quando aumenta a venda de materiais de construção, aumenta o emprego na área dos materiais de construção. Quando se constrói, aumenta o emprego na construção. Então, isto significa a interação do empregador com o empregado e, portanto, o desenvolvimento do país. Quando o Gilberto diz assim, olha aqui, o governo aumentou o financiamento de um milhão e meio para três milhões de reais para aqueles que queiram comprar seu apartamento, sua casa, é também para incentivar a construção civil e, por via de consequência, o aumento da venda dos materiais de construção. Quando nós lançamos o cartão reforma, parece uma coisa diminuta, porque a ideia é que aqueles que ganham até mil e oitocentos reais possam adquirir um crédito a fundo perdido de cinco mil reais e, às vezes, se houver uma demonstração mais evidente, até um pouco mais. Qual é o objetivo disto? De um lado, praticar uma política social eficiente, porque há gente que mora em pequenas casas e que quer, muitas vezes, ampliar mais um quarto, mais um banheiro, cimentar a sua casa, enfim, praticar algo que amplie e melhore exatamente a casa onde ele reside. Mais uma vez, não é? É a ideia do incremento da produção de materiais civis e abertura de emprego, porque, se vai vender mais material de construção, pode-se abrir mais emprego e mais ainda. Quem vai, muitas vezes, em caráter individual, fazer um pequeno quarto, um pequeno banheiro, de repente, contrata lá um pedreiro, mais um, que pode, também, volto a dizer, desenvolver o emprego no nosso país. E estes atos, todos, eles têm por objetivo a retomada do crescimento. Não há a menor dúvida disso. Eu tenho dito com frequência, e convém que nós todos tenhamos consciência disso, de que nós enfrentamos uma recessão profunda. E o primeiro passo é, exato e precisamente, sair da recessão, porque o crescimento vem após a derrota, digamos assim, da recessão. E, para tanto, nós estamos praticando atos conducentes a essa saída da recessão, quando nós propusemos a proposta de emenda constitucional do teto dos gastos públicos, que agora, mais uma vez, na reunião com os governadores, porque também convenhamos, o Brasil é uma federação. Não adianta a União conter os gastos se os estados e municípios não o fizerem. Então, nesta última reunião com os governadores, em que nós ajustamos uma fórmula para auxiliá-los neste final de ano, também ajustamos uma fórmula de ajuste fiscal nos próprios estados, de um lado. De outro lado, mesmo no tocante às emendas constitucionais que o governo federal propôs, também ajustamos, não só ajustamos, como documentamos por escrito, o apoio desses governadores estaduais, dos governos estaduais, a essas propostas que nós estamos fazendo na área federal. Ou seja, está havendo agora um diálogo tão acentuado entre a União e os estados federados que isto reforça a federação para, volto a dizer, enfrentar uma crise da qual logo nós sairemos, especialmente com o apoio da construção civil. Por outro lado, esse diálogo, e se eu pudesse dizer uma coisa que sintetiza o nosso governo, é exatamente a ideia do diálogo. O diálogo acentuado que nós temos com o Congresso Nacional nos permitiu, convenhamos, que nós aprovássemos a emenda do teto dos gastos, que, claro, tem objeções, e as objeções são mais do que naturais. É assim que se vive na democracia. Às vezes, as pessoas pensam que isto agride o executivo, agride o governo, não agride coisa nenhuma. Ao contrário, nós até incentivamos que democracia é isso. Quando você tem contrariedade, controvérsia, oposição, muitas e muitas vezes a fórmula, a proposta feita pela oposição ou pela imprensa, que seja, isto ajuda o governo, porque o governo não é infalível. É verdade que até agora acho que não erramos muito. Mas nós temos o apoio do Congresso Nacional. E, convenhamos, eu registro um fato que foi passado desapercebido, mas é fundamental. Eu que passei ao lado dos colegas que aqui estão 24 anos no Parlamento Brasileiro, eu, pelo menos, não me lembro de uma emenda constitucional que tivesse sido aprovada por um número significativo. Eram necessários 308 votos, obtivemos 366 votos logo no primeiro turno. E, sobre mais, sem nenhuma modificação na proposta de emenda constitucional que nós remetemos ao Congresso Nacional. Isto significa um apoio extraordinário do Congresso. Agora está no Senado Federal, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e logo mais, aliás, na terça-feira, irá para o primeiro turno no Senado Federal. Vou pedir aos senadores que estão aqui para usar a tribuna para mostrar a importância dessa proposta de teto dos gastos, ressaltando, eu peço, eu digo sempre isso, porque essas coisas precisam ser repetidas, ressaltando que não haverá prejuízo para a saúde e educação, porque o grande mote contraditório que contradita essa nossa afirmação é de que nós vamos acabar com saúde e educação. O nosso objetivo é chegar ao governo e derrotar a saúde e educação. Então, eu peço até que mandem examinar o orçamento que nós fizemos para o ano que vem, onde nós já aplicamos o teto dos gastos públicos como se a proposta de emenda constitucional já tivesse sido aprovada. E lá verificarão que as verbas para a saúde e educação cresceram, ao invés de ficarem menores, porque o teto é geral, o teto não é para a saúde, para a educação, para a justiça, o teto é geral. É claro que para priorizar certos setores, você tem que tirar de algum setor para colocar na saúde e educação. Foi o que nós fizemos para o orçamento do ano que vem. Então, este é um primeiro momento importantíssimo para gerar confiança, para gerar credibilidade. Como é importante, me permitam alongar um pouco a fala, porque como é importante este ato que nós estamos praticando. É interessante que a cada... Ainda ontem eu perguntava, Gilberto, mas outra vez, história da construção civil, será que nós vamos ter público? E cada vez que eu venho aqui, eu vejo um público extraordinário, não só de parlamentares, mas daqueles dedicados a essa atividade. Portanto, eu sinto um apoio muito grande às medidas que nós estamos tomando. Ou seja, o país não está paralisado. O país apenas está fazendo o possível e o impossível, volto a dizer, para sair da recessão, que é a primeira fase, começar o crescimento, que é a segunda fase, e logo em seguida alcançar o emprego, que é a terceira fase. Agora, evidentemente, essas coisas não se fazem de um dia para o outro. Leva algum tempo. Mas, se nós estivéssemos estáticos, parados, não dinamizados, isso poderia causar preocupação. Mas, quando eu vejo, como vejo aqui, o entusiasmo dos senhores presidentes das associações, o entusiasmo do Gilberto Wock, que tem feito esse trabalho extraordinário em função, especialmente, da construção civil e, portanto, da geração de empregos, eu digo, claro, que nós vamos sair logo da recessão, vamos alcançar o crescimento e vamos alcançar o emprego. Isto, sabe que lá nos armazéns que vendem materiais de construção, acho que cada vendedor, cada dono da casa, poderia, a todo momento, divulgar fatores dessa natureza. Ou seja, ao invés de pessimismo, otimismo. que o Brasil precisa é otimismo. E nós temos exatamente que praticar atos como os de hoje para que o Brasil cresça, se desenvolva e seja o Brasil que é um Brasil vocacionado para o progresso, um Brasil vocacionado para a harmonia entre os poderes do Estado, um Brasil vocacionado para a harmonia entre os setores populares, entre empregados, empregadores, entre os vários setores sociais. Então, eu quero cumprimentar o Gilberto Wock e os senhores presidentes das associações e cumprimentar todos os senhores. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Está aí, essa foi a apresentação do novo Cartão ConstruCard. Nós acompanhamos ao vivo esse evento com a participação do presidente Michel Temer. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Wock, afirmou que o novo ConstruCard é mais uma ferramenta que o governo usa para retomar o crescimento do país. Wock lembrou que o novo cartão incentiva a utilização de meios de geração de energia limpa e outras formas de preservação da natureza. O presidente Michel Temer citou alguns dos benefícios diretos gerados pelo ConstruCard, como o incentivo às construtoras e às empresas que produzem material de construção e que esses fatores geram empregos. Nós ficamos por aqui, mas você segue acompanhando as ações do governo federal em nossos boletins de hora em hora. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR ATV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto